Bebalação está no ar! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Você sabe que acontece uma coisa assim comigo, é... Eu faço uma novela, sempre que eu vejo, eu me vejo, eu não gosto do que eu vejo, nunca. Eu me acho feia, me acho isso, eu fico vendo todos os meus defeitos. Aí, alguém grava, tem esse negócio, tem uns amigos sempre que gravam as tuas cenas e eu guardo. Aí, quando eu vejo ou vejo num video show da vida uma coisa antiga minha, eu falo, nossa, como eu estava bem, eu não sabia. Quer dizer, isso é que a gente está sempre piorando, né? E agora? Agora a tendência é dar uma relaxada. É bom relaxar. Não é? Porque não é confortável o teu programa, né? Oh! Você se sente convocada. Não, isso é loucura. E não sei, mas assim, desde que eu me vi pela primeira vez, eu tive essa sensação de não gosto do que eu estou vendo, entendeu? Porque a gente assiste e fica fascinado. Você é brilhante. Eu conto com isso, com as pessoas todas que são muito mais generosas comigo do que eu sou. É bom. É bom. É bom. É desconforto. É. Não, assim, use essa palavra desconforto só no sentido negativo. Não, ela tem um sentido positivo de você também sair da sua zona de conforto, a famosa zona de conforto. Aí a gente fez a primeira parte, não vou te deixar falar. Eu sou uma pessoa assim, por exemplo, se eu sento aqui nessa cadeira, ela não é muito confortável, né? Mas eu não tenho escolha aqui, certo? Aqui é assim, tarará. Mas se eu estou na vida e sento numa cadeira ruim, às vezes eu fico achando um jeito dela ficar boa. A última coisa que me ocorre é falar, tem uma cadeira melhor? Está entendendo o problema? Eu entendi, eu estou pensando se a gente tem uma cadeira melhor para te oferecer. Lá naquele espaço, a gente estava mais focado. Aqui, assim, tem muita distração. Eu quero ver as pessoas que estão aqui. Isso, exato. Exatamente. Se sentir inadequado, a priori não é uma coisa confortável, não é bom. Não. Mas, no entanto, ela é o detonador de uma reação. É, se você estiver absolutamente confortável, feliz, amado, você não precisa fazer mais absolutamente nada. Eu digo, mesmo quando você acorda de manhã. Mas é por isso, eu acho que teve uma adrenalina que a gente jogou ali, entendeu? E eu encontrei esse lugar justamente no lançamento dos irmãos. Eu não sei quem foi, eu não me lembro quem foi a alma, o anjo santo, que se virou o santa, para mim, falou assim, você não quer conhecer o Cassino da Urca? Parece um pouquinho a gente fez o Capitú. Eu também acho. Parece. Não parece? Que era o Automóvel Clube. O Automóvel Clube, me lembro um pouco. Tem uma coisa do trabalho do Luiz, que é essa coisa do matar ou morrer, que eu me identifico. Eu também. E também, assim, é operístico, no melhor sentido da palavra, né? A gente está um pouco operístico aqui, né? Nós estamos over aqui, né? Eu acho bom. Deixa eu te dar um microfone. Fala perto, bem perto do microfone, por favor. Tá. O que você fez? O que eu fiz? Você deu uma batucada no microfone. Para ver se estava ligado. Não, mas eu te achei uma super profissional, assim. É, super profissional. É, coisa de quem sabe lidar com microfones. Você é uma profissional do microfone? Não. Então, por que você fez essa batida? Você pediu, não? Não, ele falou para você aproximar, né? Ah, sim. Ah, você ouviu falar da batida? Ah, você ouviu para ele bater? Qual a sua ascendência? O que? O meu signo? Do speak português. Cara, você tem que falar. Não, eu falo por que sim. Improvisar é um inferno. A parte pior do trabalhar com o Luiz. É? Os ensaios e tudo? Deu sete horas de improvisação. Eu me lembro que no Capitu fazia a tua mãe, né? Sim. Estou na glória. Honradíssimo. Aí eu estava um dia, a gente estava improvisando. Eu disse que a Improvisão era horas, eu não aguentava mais. Aí eu dei uma que a Dona Glória estava cansada e eu deitei no chão e fingi que estava dormindo. Aí o Luiz chegou a... Dona Glória, aquele jeito dele. Volta. Porque eu acho que o Paci é muito importante, e a música e a música é muito importante. Esses dias eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que era, mas eu também fiquei uma hora improvisando. Eu fiquei cansado disso, eu falei, nossa, você jogou, eu tenho meu repertório. Aí eu lembrei, eu falei assim, mas lá a gente improvisava sete horas. É porque ele não acredita que depois que você acha que não tem mais nada, é aí que começa. E ele tem razão. Ele tem razão. Tem uma hora que, assim, as minhas melhores coisas em dois irmãos foram depois de, assim, de um estado de absoluta exaustão, onde aí você não tem mais controle de nada. E teve um esgar que você fez, eu falei esgar, você fez um... Era da palavra ou era você pensando? Acho que era da palavra, é tonelação da... Tonelação, é assim que fala? Como? É tipo, tem tons, isso. Tonelação, olha que incrível. Tonelação é lindo, nunca te ouvi, também, primeira vez na vida. Não é que ela fez muito grave, a gente está muito acostumado a ouvir, assim, é uma coisa mais aguda, né? É verdade. E ela fez uma coisa toda sensual. Foi? Erótica. Dentro, é, foi incrível. Como é que é o O? O O. Não, você fez um Ló. O O, isso quer dizer eu. Ah, o O. O O. Eu é o O? Sabe o que quer dizer o O aqui? O O? Oi. Você sabe como é de seu fumar? Não, nem um pouco. Eu parei, tem um ano, eu acho uma delícia. Não, não, não vai interferir em nada pra mim. Não vai interferir, pode fumar. Você parou por quê? Porque eu achei que eu tinha que parar. É uma coisa fora de moda, cigarro. Você vê que quando você faz uma coisa... Ó, até vem um sinal de... O O é uma coisa que é ruim. O O é péssimo. É péssimo. Aquilo ali é o O, é de quinta. É, é sério. É sério? O O. Aí você pode falar assim... Pensei que o O era surpresa. Se você falar, ué, eu sou o O, aí em chinês quer dizer o quê? Eu sou eu. Mandarim. É, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Prefeito, né? Não é isso que a gente vai fazer toda a vida? Não, então, às vezes a gente se surpreende quando a gente percebe uma coisa que escapou desse perfil, que você fala, olha, você é tão mais interessante, né, do que eu tinha elegido, né? É isso. Mas você tem um que você costuma eleger sempre? Ah, eu sei. Você sabe que eu não sei porque eu sou tão bipolar? Você acha que é a primeira vez que eu vou me falar disso. Jura? Você não achou, Eliane? Acho bem bonito. Que... Obrigada. Como é que é brigada em chinês? Xiexe. Xiexe? Uhum. Sabe o que é xiexe em português? Não, xiexe. Xiexe? Ah, xiexe. Ah, xiexe. Xiexe é tipo, tá se achando, né? A pessoa tá xiexe. É. Ah, é? É. Uó, xiexe. E o que você falou em chinês agora, em mandarim? É... Eu falei que o Brasil dá um momento especial agora em relação à questão econômica e política. E... Por isso ser atriz, Juta. Porque atriz, aí eu tenho um papel. Sabe como é que é? Aí eu tenho um papel, e aí eu vou lá e desempenho meu papel independente do meu humor. Isso é uma questão. Eu sou uma pessoa que vivo muito no mundo abstrato. Eu me sinto à vontade nesse mundo. Eu gosto dessa nebulosa, essa coisa que faz um barulhão que eu não sei exatamente o que é. Eu me sinto bem nesse lugar. Muito diferente, né? É muito diferente. Eu fui pro Japão agora, em outubro. Você tá brincando? O sonho da minha vida é ir pro Japão. Ah, pois então vá. Vá? Por quê? Porque parece que você tá em outra dimensão. Primeiro assim, que o povo de lá, eles praticam essa coisa inacreditável chamada alteridade. Eles levam o outro em consideração. Acho que até excessivamente. Pelo que eu conversei com algumas japonesas, acho que até demais. Mas é impressionante você ver onde você vai. As pessoas te veem, te ouvem, te atendem. Você conta. Você é ouvido. Por isso que eu também sou uma pessoa muito solitária. Gosto de viver muito tempo sozinha. Me sinto muito bem em casa, sozinha, pra pavor de muita gente que fica achando que eu tô lá trancada em casa. Eu não estou trancada em casa. Estou lá me divertindo, eu bomba às 10 horas da noite, tô bombando lá sozinha, entendeu? Com tanta coisa pra fazer, sabe? Tantos livros, séries, coisas, entendeu? Pra tempo livre meu. É assim, precioso. Solidão não é abandono. Ainda mais mulher, né? Porque se tá sozinha, você não tá namorando, você não tá casada. Ai, coitada. Sabe, assim, um pouco. Nossa, que engraçada essa fala. Ela é tão antiga, né? É antiga? É antiga, né? Não, e perdura, né? O quê? Vocês estudam aqui? Não, eu sou formada já, sou nutricionista. A gente veio só pra gravação do programa. Vocês assistem o programa? Assistimos. Em razão do quê? De ser muito engraçado. Porque é engraçado e porque fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa meio catártica, né? Meio falo que vem na mente. Mas não é mais engraçado essa temporada? Não. Por quê? É uma outra proposta. Obrigado. Eu acho que é um mundo novo mesmo. Esse mundo feminista, esse mundo que procura dar voz pra mulher. Aí juntando num pacotão racismo, homofobia, a violência contra a mulher. Talvez essas coisas tenham ficado mais nítidas. Talvez elas tenham ficado mais críticas. Já estavam aqui. Elas já estavam aqui, mas tudo meio diluído. As redes sociais, elas deram voz a todo mundo, né? Deu voz a todo mundo. Por exemplo, se eu saio na rua, todas as pessoas chegam pra mim e me falam, ai, adoro o seu trabalho. Se eu vou ler na rede social, eu leio coisas a meu respeito que as pessoas nunca me diriam pessoalmente. Mas isso não significa que esse pensamento não estava lá. Está lá. Só que as pessoas não falam isso por uma série de questões de solidariedade. Não, mas acho que ainda está no pacote. Que nem falar assim, o cara é nazista. Falar assim, ó, você pode ser nazista. Você pode ser nazista. Na sua casa, não tem a cabeça na parede. Exatamente. Contanto que você não manifeste isso. Contanto que você não tenha tantos seguidores. Mas é estupefaciante que isso, 50 anos depois... Mas é por isso, talvez, porque veio uma camada, veio uma camada mais abaixo. Você está performática. Estou performática? O mundo ficou performático. Você está fazendo macumba, Eliane. Apaga a outra, por favor. Eu acho que o que está acontecendo é isso. Está vindo uma camada mais inconsciente à tona, entendeu? O que não quer dizer que vir significa que há um salvo conduto para que qualquer coisa que venha do curso inconsciente seja aceita ou deva ser proferida. Eu acho que isso tudo que está acontecendo, todas essas coisas que as pessoas falam no Facebook, no Twitter, sabe? É um jorro. É um jorro. Eu gosto de jorro. Tudo que venha para a luz. É bem. Porque tudo que está na sombra, sem tratamento, é pior. A minha avó falava assim, eu não quero nunca nessa vida ter Alzheimer. Quem é? Deus do céu. Eu contei essa história já? Mas o que eu estava me referindo antes era sobre a coisa da presentificação. Eu tinha... Era uma visão. Eu me via em cena. Eu estava como se eu estivesse atrás de mim, olhando lá embaixo, eu fazendo... Engraçado, né? Eu já tive algumas sensações assim. No teatro, na televisão, eu não tenho isso, não. É. Mas no teatro... Eu não sei se é porque você tem a plateia ao vivo e a plateia interfere muito no teu trabalho, no teatro. Muito. Quando eu comecei a fazer televisão, comecei a fazer televisão tarde. Eu fazia muito teatro. Eu achava que eu estava no deserto do Saara fazendo novela. Porque não tinha público, né? Falaram, como é que eu vou saber para onde eu vou ou não? Como é que eu vou saber o que eu vou fazer? Porque assim, o público dá umas direções para a gente, né? A televisão tem um... É um jogo mais solitário, né? É você com o diretor e com os teus colegas ali. Você não se sente assim, como uma novela, né? Que você fala, vai começar no plano aberto, depois vai fechar em mim, aquela câmera é a minha. Então, todas as vezes que eu quiser falar alguma coisa, eu vou dizer para aquela câmera, né? E você faz o quê? Eu sou maçoterapeuta. O que você está fazendo aí, minha linda? Vem cá. Por quê? Vem me maçoterapizar. Intuição, percepção. Com análise, eu comecei a desconfiar disso, né? Desse conceito. Porque você pensa assim, não, eu tive uma intuição. De onde veio essa intuição? Essa intuição vem, às vezes, do teu organismo doente. Das suas percepções bem doentinhas, né? Vem de um filtro, de um padrão adoecido. Então, eu comecei a... Isso foi uma libertação para mim, começar a desconfiar da minha percepção. Falar assim, não, talvez não seja nada disso que eu estou percebendo. A minha percepção... Não é absoluta, não é real. Pode ser exatamente o oposto do que eu estou imaginando. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é de estudar. É de estudar análise, psicanálise, estudar filosofia. Porque essas coisas vão liberando aspectos teus, né? É muito bom. Eu acho que a gente caminha para isso. Pelo menos, eu estou ficando cada vez mais leve, cada vez mais livre do que eu era quando eu era adolescente e tudo isso. Muito cheia de aprisionamentos, de como é que eu deveria ser, como é que eu deveria me portar. Nossa, eu amo tanto massagem. A gente faz menos que a gente merece, né? Massagem é carinho grátis, né? É bom ou não? Grátis não, você cobra a hora. Grátis não, mas é carinho. Nossa, que delícia. É boa? Muito boa. Mostra para a Eliane, por favor. Agora, o teu último toque foi especial. Foi meio assim, com o dedo só forte. E ficou uma coisa meio sacana. E daí, a vida é assim mesmo. Tudo bem, qual o problema? Eu vou fazer um filme, né? Dirigir um filme. E qual é o filme? O filme é assim. Você lembra de ter visto na Gávea umas pichações, que são umas letras, assim, bem bonitas, assim, mas que a gente não consegue ler? Não é uma moça que faz isso? Sim, Joana César. E eu quero fazer... A Maria Camargo vai fazer o nosso roteiro. Maria, te amo! Nós te amamos. Maria vai fazer esse roteiro e a Rita Helmor vai fazer a Joana César. Quer dizer, a gente está com... É uma delícia. As nossas reuniões são, assim, deliciosas, né? Juntas as quatro. Uma pausa nesse exato lugar, por favor. Seguimos daqui com Tristeza Profunda. Tentemos. Tristeza Profunda. Por que você não quer vir aqui? Está emvergonhado. A gente também tem vergonha e vence a vergonha. Então, vai embora. São várias Tristezas Profundas. Mostra a diferença? Tristeza Profunda de novela, eu precisaria chorar, em primeiro lugar, porque você não acredita na Tristeza Profunda de uma pessoa se você não vê uma lágrima correndo, né? Por mais incrível que seja a Tristeza Profunda. Quando você assiste o filme O Piano, e você vê aquele momento... Você lembra desse filme? Claro que sim. Porque o marido corta um dedo dela, que ela sai e cai de joelho com aquela dor. Ela está com os olhos secos. Ela não tem uma lágrima correndo. Mas isso não é a linguagem de novela. Linguagem de novela, se não tiver uma lágrima, ninguém acredita na Tristeza. Por exemplo, eu posso estar absolutamente triste nesse momento. Até o ponto de... E agora? Cospe na mão e joga fora. O espetáculo do Breno Moroni. Está vendo? Você não tem ficha? Você não faz ficha? Você acha que é um equívoco desse programa? Eu deveria ter perguntas? Eu já tentei algumas vezes, mas toda vez eu caio num lugar que parece que é... Por que eu não trouxe a ficha? Vai ser ruim para o programa, isso. Vai ser bom. Estou acompanhando a gravação há vários dias, mas não... Não assistiu. Não assisti. Mas você se preparou para entrar aqui? Aqui, onde o Bipolar Show? É. Sim, tem um script. A gente está seguindo o script. Você finge que não tem, mas tem, né? Não é para entregar. Toda solidão humana, toda dor, tudo aquilo que não... A gente está contigo a palavra. Última pergunta. Para a Eliane? Para quem você quiser. É... Como? Ai, não sei. Agora você me deixou bem triste, viu? Porque eu não sei o que perguntar. Mas aqui a gente não sabe nada nunca. Nada. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. É assim. Incômodo. Como faz incômodo? Tem um papel. Por favor, Auri. Uma água. Jornalista não pergunta, ele inventa, jornalista de celebridade. Você gosta de saber na intimidade, como é que são as pessoas na intimidade. É um pouco triste, é, de você pensar bem, você fala, nossa, que coisa ridícula. Mas, eu não sei, o ser humano é movido pela fofoca, todo mundo é uma fofoca. As pessoas se reúnem para falar mal das outras, para fazer fofoca. Mas você, quando faz isso, por exemplo, você não acha que isso era um traço da personalidade da gente, que a gente devia dar uma refinada? É, como falar assim, eu sinto inveja. Aí você vai falar, todo mundo se sente inveja. É, não vou fazer isso. Vamos agora fazer uma máquina de inveja. Vamos dar uma segurada nisso e tal, né? Você não sente isso? Tem algumas coisas na vida que são assim, né? Que a gente não acha legal. Aí eu não entendo você procurar isso como profissão. Você se fodeu, cara. Você veio parar aqui, né? Todo mundo reagiu a você. Incômodo é difícil, né? Porque incômodo pede o texto do incômodo. É, o incômodo fica complicado, né? Você fica assim... Ai, está apertado esse negócio aqui, esse microfone que tem que enfiar aqui dentro, né? Essa posição nessa cadeira também. Você tirou o público? Que frase forte. Não tinha público? Tinha público na segunda temporada, mas agora é um outro momento do país, é um outro momento, precisamos, creio, eu, ir mais pra dentro que pra fora. Entendi. Excitação, alegria pra gente fechar. Como você quiser. Você ficou triste. Não fica não, cara. Aqui é um espaço de reflexão. Não, estou nem um pouco, senhor Tiago. Não, juro por Deus. Te amo. Menos que aos outros, mas te amo. Por que a alegria é mais fácil que tristeza? Por que a alegria é mais fácil que tristeza? Ah, porque a gente foge um pouco desse lugar de dor, né? Mas é dor de verdade ou é um fingimento? Parece um fingidor. Pois é, aí que está, meu filho. Como é que é? É um fingimento real. É um fingimento real, porque você vai pra uma coisa, você vai... Eu, pelo menos, funciono assim. Se eu vou fazer uma coisa de tristeza profunda, eu penso em todas as minhas dores, não é isso? Memória e motivo. É, vou lá nas minhas dores todas, aquelas que estão todas lá de plantão. Eliane. Fale. A gente nem brindou os nossos pães de queijo. Maravilhoso, realmente, gente. É espetacular esse pão de queijo, realmente. Não é? É maravilhoso. Caramba. Fica a dica, o pão de queijo do... Cópia café. Cópia café? Cópia café. Genial, gente. Cópia café. Quer dizer que tem um lugar que tem um pão de queijo melhor. Você parou no meio da pranela. Não, mas é isso. Você estava terminando o programa. É, mas tudo bem. Ok. Mas já foi? Já acabou? Já ainda. Nossa, já ainda. Tem uma outra parte. Temos. Outro cenário. Outro cenário. Que é onde? Na UFRJ, aqui do lado. Obrigado. Isso é uma... Ah, muda porque é bipolar, então. Muda porque é bipolar. Obrigado por ter aceitado o convite. I love you. I love you too. I love you too. Amei muito que você aceitou o convite. Deus, que loucura. Mesmo em algum momento achando que talvez não fosse. Espero que daqui a cinco anos você tenha certeza que era. Tá, mas é um problema meu, isso não se preocupe. Uma honra, uma honra mesmo. Foi uma delícia. Obrigado. Inusual. Laura me leva para a água. Não é só assim que somos felizes, mas aqui somos mais. É bom passar minúsculos olhando para uma coisa só, como se nunca tivéssemos inventado uma imagem sequer do futuro. E então ficamos cerca de um minúsculo olhando para o mar e fingindo que o movimento das ondas era parecido com o estender lençóis. E quem as estendia éramos nós. Você sabe, a água não para de ser água e nós não parávamos de tentar arrumar o mar. Aqui não nos incomoda. Ele é um peixe amando outro peixe. Laura gosta de arrumar a cama todos os dias e eu desligo o ventilador, porque a cama é um tipo de mochila, de encosta, de bandeja, de sola de pé para morcegos. Prisma ao que gosta de dormir, balcão ao que gosta de acordar. Não sei explicar, mas é como chegar na água e saber nadar. Muito mais ainda assim e por tudo é sobre conseguir chegar naquilo que eu sou e cada vez mais perto daquilo que sou com alegria. É uma camisa de força do avesso muito boa para o mergulho. É uma camisa de força do avesso. Curtir, compartilhar ou comentar? Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, estou na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções de novo? Curtir, compartilhar ou comentar? Pô, a maior escolha é de Sofia, isso, né? Quem é Sofia? Minha prima. Ah, tá. Aún aqui, espão. Aún aqui, espão. O que é isso?